E aí pessoal, tô de volta aqui para mais um vídeo, eu ia gravar uma partida da Sleep Hut de 10 minutos, eu vou gravar daqui a pouco ainda, mas eu abri o chess.com e tá rolando um match de um minuto aqui do Naroditsky com Kalsim, eu vou tentar gravar aqui uns comentários desse match, vamos ver se vai dar certo para o YouTube, e já coloquem nos comentários se vocês acham legal, se é que esse vídeo vai para o YouTube, vamos ver se vai dar certo. Do jeito que eu sou zicado, certeza que, do jeito que eu sou zicador, na verdade, tem chance deles terminarem de jogar daqui duas partidas, só porque eu abri. Vamos lá, Kalsim ganhando de 3,5 a 2,5, Kalsim tá de pretas, vou tentar comentar aqui um pouco os lances, jogou um G5, F6, passou para a torre A5 Naroditsky, um final equilibrado, 5 contra 5, Kalsim tá um pouco melhor, tá com o cavalo bem colocado em F4, o branco tem uma iniciativa aqui, tinha um cavalo A5 pulando já, com a torre D7, C3, vai tentar fazer um E5, não sei, a torre tá quase presa, jogou lá, cavalo C7 para manter, não, tomou, torre B8, lembrando que é um minuto para cada jogador, atacou o cavalo de D4 agora, vai tomar em B2, tomou em B2, vai pegar em F2, G4, agora tá ganhassa o Kalsim, 2 C7, torre E7 jogou, tentar passar o peão do C, mas tá bem ganho o preto agora, vai disparar o peão de G, torre D7 para defender esse peão, C6, torre D3, torre C3 atrás do peão, 14 contra 14, vai ganhar aqui o Kalsim, pode tomar em C6 já, tá coroando ali, RG6, tomou em C6, vai tomar o cavalo, e tá coroando aqui, pera, tem que estar ganhando tempo no aerodídeo, que não vai abandonar, não, abandona, 4,6, 2,5 para o Kalsim, pelo perfil deles vão jogar, tipo, 250 partidas, se eu bem conheço, né, vamos ver, vão até com o placar da Sleep Runner, já que vai gravar, rolou aqui uma Seriana com F3, jogou uma Neidorf, mandou A5 rápido, vai botar o cavalo em B4, é uma linha teórica aqui, D5 é o lance aqui, né, jogou desse jeito, jogou D5 agora para bispo F5, e é cavalo A1, cavalo A1 é a reação típica aqui, isso aqui é mais ou menos temático, eu acho que o preto tá bem aqui já, cavalo C4 acho que vem já, não é o melhor lance, mas é, parece bom, esse D6 tem que ser? Cavalo A5 tá caindo, né, Kalsim vai para o final, dá uma aliviada nas peças, torre C3, cavalo B5, não, jogou torre C8, vai tomar em B7, bispo P7, cavalo tá meio estranho agora, vai jogar um torre B8 aqui, jogou torre B8, bispo G6 vai manter, né, jogou bispo G6, cavalo B5, torre C8, mais uma pressão aqui, tem uma tensão chata aqui, é H, não, não sei o que fazer agora, cavalo C6, manobrou, cavalo E4, vai entrar em D6, cavalo A5, vai entrar em C4, tem um cavalo para o B3 rolando, hein, daqui a pouco, cuidado, cavalo para o B3, re H8, vou tentar jogar F5, cavalo B3 e F4, uma coisa assim, 31 contra cada jogador, F5, vai tentar agora, X5, que lance do Kalsim, que lance, ele já tava de olho, né, que malandragem esse lance, tem um cavalo B3 rolando, que eu falei, jogou direto, não dá certo para algum, ah, bispo F6, ah, torre G6, e toma ali, claro, porque, ah, tava ameaçando o mate se jogasse por D2 aqui, é muito rápido, gente, eu sei que uma parte de vocês deve estar falando o que é isso, não entendo absolutamente nada que eles estão fazendo, sim, é bem rápido mesmo, tá, bem rápido, se paga 6, não mate, era mate em 2, né, se paga 6 e torre 8, era mate, mas ele vai ganhar, de qualquer jeito, o Kalsim aqui, jogou para consolidar, muito melhor no tempo aqui, ele vai ganhar o Kalsim, vai tomar em G6, não, tomou, a torre tava de graça, abandonou aqui 5, 6, 2, 6, Kalsim tentando vamos seguir sempre o Kalsim, então vamos virar o tabuleiro aqui, é o Kalsim, né, rock, rock, aí coloca aí nos comentários se vocês acham legal também esse tipo de vídeo comentando, eu sei que a maioria deve gostar mais de blitz, né, do que bullet, mas eu só tô fazendo bullet porque é o Kalsim jogando, né, e ele tá jogando com um dos melhores jogadores do mundo de 1 minuto, que é o Naroditsky, não tava caindo o peão, que tem um bispo caindo em D3, tá bem o Kalsim, já vai jogar E4, eu acho, jogou o cavalo de G4, vai trocar, dama F6, mas não jogou sólido aqui o Kalsim, vai trocar e torre D8 aqui, ah, agora tá com a dama, não podia jogar torre D8, dama C6 é um lance legal, dama E7 é um lance legal, pega o mascar, torre D4, vai trocar tudo e dama E4, ai, mau slip, vocês viram? A torre escapou ali, só que ele já tava no pré-move, no Naroditsky, foi pro final de peões, não, R5, não jogou R5, ele quer trocar o peão logo, G5 não ganha aqui? Ele voltou, agora vai jogar G5, Kalsim, não jogou G5, quem não quer jogar G5? Jogou G5, fixou pra fixar o peão em A3 ali, né, olha, eu não tô vendo a precisão dessas partidas, mas é muito comum que esses caras coloquem uma precisão absurda, assim, mesmo num partida de bullet, F4, como é que é? Tem que fazer as contas, é, Rd5? Eu acho que o preto ganha aqui, ele vai ter que, não, não, ele não pode, ele tinha que voltar com o rei, olha o peão de A4 do Kalsim ajudando, tinha que ter voltado, jogou muito inconsequente aqui no Naroditsky, ele tinha que parar pra analisar. Essa é uma técnica importante no bullet, tá? Às vezes você tem 15 segundos, você tem que parar pra analisar durante 5 segundos, porque é uma linha muito concreta, então não adianta você, é óbvio que o espírito do bullet é jogar rápido, né, claro, mas você não pode passar dos limites, porque aí, às vezes você tem que gastar um pouco de tempo, então, aquele é um momento importante pra gastar tempo. Naroditsky não é o cara que gosta de gastar tempo, né, ele, é claro, todo mundo joga rápido o bullet, mas ele é o cara que sempre quer fazer o lance bem rápido, assim, né, e tem muitos jogadores que jogam bullet, inclusive, que tentam jogar um pouco mais cadenciado, vamos dizer, né, devagar é uma palavra forte. Então, o cara para pra pensar, o cara analisa, às vezes, umas linhas, cavalo H4, ou dama H3, não? Como é que é o mate aqui, dama H3 e G4? G4, Rf4, dama H4, me assomate aqui. Naroditsky atacando violentamente agora, hein? Rf5, cadê o mate? Do rei 5 é mate? E do dama F6, dama D4 é mate, né? Ah, bom, dama F6, rei E5 era mate em 2, né, esse e esse. Tá 12 pontos, mas tem que achar o mate ainda, o rei tá escapando. Isso, agora ele para pra pensar, viu? Aqui ele para pra pensar, porque é importantíssimo ele para pra pensar pra ele achar o lance. Não achou o lance. Ele esqueceu de rei C4. Loucura, tá empatado agora. Rei C3 perde a dama. Rei B3, pode? Pode, né? Por que não é rei B3? Rei A3, empate isso aqui. Escapou o calço, parece. Tá sem tempo no Naroditsky. Então ele gastou tempo certo, mas não achou a maneira certa de ganhar, né? Não quer dizer que você vai gastar tempo e vai encontrar sempre o lance correto, né? 7x3. Ah, tá com medo que eles parassem. Porque foram 10 partidas, né? Vamos ver o calço, ele jogou C5, Siciliana, Lapin, jogou E6, D5, virou uma francesa. Vai isolar o peão em D5, cavalo C6, trocou, trocou, bispo D7, bispo D6 e cavalo E7. Ele vai jogar o calço, hein? Acho que é F6. Ah não, pode tomar assim, né? Tá, F6 agora. Jogou o torreito primeiro. Tá bem o preto aqui, C5, jogando bonito o calço, hein? Cavalo F5. Lembra que o branco tá sólido também, né? Cavalo F1 tocou no peão. Torre 8, bispo C6, cavalo E3 tá chegando. Agora vai trocar. Cavalo E4 pode ser também. H6, dá o arzinho pro rei e vai remanajar o cavalo pra F6. Malandro, calço, hein? Dama B6, vai trocar e botar uma peça em D4 aqui. Vai trocar aqui, dama B1 não tem nada, jogou H3, mantendo. D4, já foi pra uma bagunça o calço, ele quer criar uma maioria na aula da dama aqui. Jogando sempre no conceito aqui o calço, em não é CB. Bispo D7 parece bom, cavalo E5 vai jogar. E aí acho que é A5, eu vou devagarinho, eu vou no conceito aqui, né? O calço tem, ele tem essa habilidade de jogar... É claro que ele joga agressivo quando precisar. Mas o principal do jogo dele é jogar sempre trabalhando vantagens de longo prazo, né? Esse é o estilo dele. Mas se provocar, óbvio que ele ataca e vai atacar como jogador campeão mundial que ele é, né? Então é um cara muito completo, claro. Mas mesmo sendo completo, você vai ter sempre uma habilidade mais... Levou mate! Eu não entendi porque era, dama D5 parece ser muito bom, né? Você tem uma tendência de jogo, tá? Mesmo quando você... Deixa eu pegar, ó. Levou mate! 7 a 4, você aguenta no aerodítsk, né? Eu acho que o calço vai parar com 3.400, tá? Meu palpite. Vou ser 3. Puxou bis para F1. E no aerodítsk é exatamente o contrário. Ele joga um xadrez ultra agressivo. Ultra agressivo. Muito pra frente sempre, né? É um jogador... Ele é muito destacado nesse... Isso é F4, acho que era bom. Muito destacado no ritmo mais curto. Vai trocar o calço agora e jogar na casa. Vai jogar 4. Pode tomar os 2 cavalos, não. A cavalo D3. Ele é muito posicional... Assim, ele é mais posicional do calço. E o aerodítsk é exatamente o contrário. E além disso, é claro. O aerodítsk é um jogador excepcional no blitz e no bullet, mas ele... Comparativamente, ele é bem abaixo na força no xadrez clássico, né? Então, na força de jogo mais pura, o Carlsen vai superar em muito ele, né? Ele supera qualquer um, porque ele é campeão mundial. Mas o aerodítsk compensa com muitas outras qualidades. Uh, cavalo G5 é muito chato. Duplo, tem que tomar. E agora tá caindo H6. Não pode tomar que tá cravado. Vai ter que abandonar aqui. Tá completamente morto agora. Cavalo E5, atacou a dama G por H6. Vai entrar um dama F4, dama G3, cavalo G6 ganha a dama. Não é que ataca mal o Carlsen, tamo vendo, né? 8x4, 12 partidas. Ah, achei que ia parar. Acho que eles não vão parar de jogar hoje, não. Vamos ver. Jogou um cavalo E7, posio. Cavalo G6, H4. E mesmo quando... D5, olha. Trabalho isso pro G4. Caramba. Tá ganhando o preto já. Uma pressão chata aqui, né? Cavalo F4. Caraca, quando tá a peça em cima. Ah, o bispo F7. Pra ter cavalo E5, cavalo G4. E agora... Cavalo D5. Porque rei F7 tinha cavalo E5. Que duro um, na hora de skin. C6. C3. Agora esse não foi bom. CD, DE. Tá cravado aqui. Não tem cheque no rei. Não tem dama B3. O rei tá em E7. Torre H4. Tocou no bispo. Dama C8. Pode tomar e cavalo E5. Mas aí tá caindo em G2. Calculou. Jogou dama E2. Curioso. E por F. Dama E5. Rei se esconde em... Rei D8 e dama G5. Cuidado. Tá ganho aqui. Rei F7. Bispo F5. G4. Dama E6 check. E ele viu até dama E6. Gênio. Agora bispo G4 pode, né? Bispo D. Bispo G4 podia, né? Bispo D3 é fino. Bispo P2 pode ser agora. Ah, tem que evitar pra R4 check primeiro. E agora tá muito ganho. Muito ganho. Porque não saiu as peças direito. 9x4 pro Carlsen. 13 jogos até agora. E eu acho que ele vai parar. Eu acho que ele vai parar no 3x400. Vamos ver. Bispo B5. Jogou o cavalo F3 do Carlsen. Tem um E5 aqui. Dama G3 pra jogar. Dama H3. E5 é importante aqui se deixar. Jogou E5. Cavalo E4 tá chegando agora. Cavalo E4 parece muito chato. Vai tomar Ibs pro G5, eu acho. F4 não pode. Pagar 4 talvez. Mas ele vai chegar a D5. Ele tá caçando aqui, ó. Esse é um momento importante pra pensar. Porque é um momento crítico aqui. Jogou F4. Uau. Ficou a peça. Mas e aí? C3. Caraca, que incrível. Não é necessariamente bom isso. Mas tá dando só um ponto de vantagem. Quer dizer que é muito tenso aqui. D5 talvez? Jogou D5. F6. Bispo F8. Acho que tem que ser aqui. Cavalo G5. Bispo H6 talvez. Bispo H6 e reza, né? Cavalo D6. Não jogou F7. F8. Cavalo F6. Entrou. Tem um cavalo H7 no ar aqui. Tempo equilibrado os dois. Tem que gastar tempo aqui um pouco de novo. Porque se chega um momento que você começa a fazer qualquer coisa. Você vai levar mate muitas vezes. Uau. Isso foi ruim. Damage G6? Mas G8 ameaçou agora. Uau. Vocês esqueceram, hein? Bispo G7. Aí cavalo H7 ganha. Vai dar mate. O calcinho aqui vai pra 10 a 4. 14 jogos. Dama F7. Cavalo H7 ganha, né? Ah, cavalo D7 melhor. Se não teria uma torre toma. Teria ganho também. Mas esse mata na hora, né? Cavalo D7 ganha a dama. Jogo E4. D5, escandinava. D5, escandinava. Dama A5. 10 a 4 pro calcinho. Cavalo F6. Vai acelerar um cavalo B5 aqui. Vai jogar F3. Não, jogou bispo E2. Trocou, trocou. Cavalo F3 e rocão. Essas linhas agressivas são interessantes pro preto. Às vezes o branco consegue... Cavalo D4. Ah, não pode. Tá. Jogou E6. Roque. Tem uns cavalos. Dama B5 pra trocar as damas. Final. O calcinho gosta ali no finalzinho, né? Trocou, trocou. Já tá muito bem. Vai tomar em C3 e cavalo A5 aqui. Cavalo E5. Torre F8. E cavalo D7 no próximo. O calcinho adora jogar... Ah, jogou. Evitou. Agora H6 vai tomar, tomar cavalo G4. F5. Acho que é importante. Cavalo H6 vai ficar sem casa. E agora... F6, talvez, né? Pra jogar F6 direto. C5 ele quer jogar. Uau. Torre D5. B6 é muito corajoso. Por exemplo, tem que estar B6 pra C7. Vai tentar trabalhar esse finalzinho agora. Torre A5. Torre B1. Jogou A4 mesmo. Torre D8. Passou pro outro lado. Torre D2. Agora virou... Virou uma corrida, né? Torre H7. Torre F6 jogou. Torre D7 volta, né? Jogou esse. Rei D6 tem que ser. Aí tem cheque em B1. Eu não gostei do Rei D6. Rei B6 do calcinho. Vai dobrar na 7. Mas vai ter Torre F1 na defesa. Tomou em C2. Desparou o peão. Vai tomar em C3 mais 1. Desparou o peão de H. Torre E4. Tá melhor no Heroditsky. Rei Preto tá meio estranho. Ele pode levar uns cheques aqui também. Jogou F3. Tá caindo em G4. Dobrou no peão de G4 agora aqui. G5. Eu tenho mate. Cheque. Cheque mate. Incrível, né? Torre G5. Torre G2. Grudou no peão. Vai tomar F2. Vai disparar E5, eu acho aqui. Torre F2 direto. Torre A2 vai ter que fazer. Torre D2. Medo de perder aqui. Torre D2. Torre D8. Ah, vai pro empate, né? Rei D4. Deve empatar C5, né? Vai 4, E3. Cheque. Tentou um pouco de cuidado. Vai tomar em C6 e vai empatar, né? Tá bom. Vai coroar ali. Rei G7. Empatou. Respira um pouco ali no Aroditsky. 10 e meia, 4 e meia. 15 partidas. 3, 3, 8, 8, Kalsen. Olha o recorde do Kalsen, será? Jogou E4. Tá pensando no Aroditsky. Deixa eu ver o hit do Kalsen aqui pra não mexer na tela. Vamos ver. Member Magnus Kalsen, né? Vamos ver o recorde dele. Jogou bispo por D5. Tá jogando um match longo aí com o Aroditsky. 3, 3, 90 o recorde dele. Hoje. O recorde dele foi agora. O Aroditsky tem que se aguentar nessa pra não deixar a Kalsen bater o recorde. Cavalo E3, Dama D7. Agora ficou bem o Aroditsky. F5 jogou. Dama D5, cheque. Vai tentar. Tomou em B7. RH7 é o lance. Dama D3. Tomou. Vai trocar as damas. Toma F7. Tem um centro bom aqui. Jogou E4 no Aroditsky. Vai começar a pular o cavalo. Cavalo E5. Cavalo D3. Tá chegando. Pulou em D3 o cavalo. Quebrou aqui essa massa de peões. C6. Tomou em E4. CD interessante. E D agora, né? Torre D6 vai jogar. Torre D5 pode ser também F4. Sparou o peão. Vai jogar E3. Vai cravar o peão na sexta aqui. O Naroditsky. Jogou A5 pra evitar o B4 avançando. Bispo C3 é um lance. Não sei. A4. Super delicado é esse A4 no Naroditsky. Não sei porque ele jogou esse lance. Ele quer deixar o peão aqui. Quer jogar um A3. Bispo B2. Mas esses dois peões são passados aqui, né? Kalsen melhor no tempo. Bispo C3. Ele tem uma facilidade absurda pra jogar os finais. Bispo D2. Pode ser. Tá disparando o B5 aqui. Tá desagradável com o Naroditsky. Torre C7. B6 jogou. Uau. B7. Que lance do Kalsen. Torre B5. Tem isso ainda aqui. Rei E6. Rei D6. Tu vai trocar o final. Rei 2 C4. Vai atrás esse. Vai jogar A3. Vai pegar bispo B2 aqui. Torre A6. E H5. Vai tentar bispo C1. Segue na defesa. Vai perder aqui. Com o bispo é muito duro jogar. O bispo é muito triste nesse final. Cuidado aí. Tá vindo F3. E agora? Tá ganho mesmo? Torre F5. Não. Torre I5. Ah, ele sacrificou ele. Tava ganho realmente. Tá ganho bispo B2. É peão do canto certo. Peão do canto certo. Vai ganhar aqui. Vai ganhar. Como é que ganha esse final? Isso. Foi pra trás. Rei C3. E como é que ganha aqui? Não. Ele é fogo. Ah, ele já não tinha tempo. Ah, não. Pera aí. Esse final tá empatado? Ah, não consigo tirar você do canto. Esse é um dos finais que empata. Claro, não consigo tirar você do canto, né? É um final teórico esse. Tá certo, empata. Fica até bom ele afogar porque ele não tinha tempo. 3,385 o Calcim. Jogou uma Fantasy aqui. Que interessante o jeito que o Calcim jogou, hein? Contra Fantasy. Cheque. E5. Interessante o jeito que o Calcim jogou. Cheque. Fica uma peça aqui no Aerodisc já. Cavalo F6. Tá ganhando o Aerodisc. Agora bispo G5. Vai ter que tomar esse cavalo. 4 pontos pro Aerodisc. Uau. Pra gente é bom, né? Que o Calcim perca, né? Porque aí tem mais partida. 17 minutos de vídeo já. 4,8 de vantagem. Bispo B5 tava no ar. Torre 1. D6. Bispo B5 check. D por E7. Sobreviveu. Calcim naquelas. Mas já tem P1 a menos. Tá caindo mais um. Ele pode tomar tudo, mas ele pode manter também. Jogou Reb1, que eu nem gosto tanto. Ele tava bem em ser 1. Não quer tomar o cavalo em F6. Poderia ganhar mais um peão, mas ele quer manter mais aqui. Rei G8. Bispo D3. Vai jogar. Dama G3. Minha sub-spa F6. Não foi bom esse lance. Não sei porquê. Rei F8. Voltou. Dama E5. Parece bom pra torre F6, né? Eu jogaria um B3 aqui primeiro. Jogou Dama E3. Dama C5. Dama E2. Tá querendo manter as damas a todo custo aqui no Aerodisc. Dama D3. Tá com a dama também. Bispo E6 foi e voltou. Para o H3 e G4, talvez, né? Tomou em F6. Torre para o F6. Dois peões a mais aqui. Ah, não. Só tem um agora. Na verdade, tava igual ao material. Dobrou em F. Dama G3. Cheque. Bispo D3. Aqui, Dama A5, talvez. Tô levando torre E6. Cuidado. Vai jogar um B3. O rei tem casa de B2 sempre. Abandonou o caos. Em 3, 3, 7, 6. 11A6. Na Aerodisc. Isso é aguentando bem. Essa missão 3 e 400 não vai ser tão fácil, hein? Pelo jeito. Tá rolando uma sirena com o cavalo F6, F3. Jogou C4. Jogou uma Marox e virou uma dragão acelerada. Uma D2. Torre D1. Torre C1. B3. Jogou B4. Caos. Vem para o cavalo B3. Cavalo D5. Torre E8. Rápido aqui no Aerodisc. Bispo A8. Vai preparar um B5, talvez. Jogou A4. Caos. A5 é um tipo de lance, mas talvez tome o pião mesmo. Não é assim que não dá nada. Meio apertado no Aerodisc aqui. Bispo C6. E quando a gente fala de Bullet, xadrez de um minuto, a gente pensa muito o quê? Em tática. Que tática seria a qualidade mais importante. Mas eu acho que não é a qualidade mais importante no Bullet. Eu acho que o xadrez posicional é muito essencial no xadrez de Bullet. Porque você não consegue calcular tudo, certo? O máximo que você pode fazer é colocar as peças em casas boas. Dama D1, dama C2. O que é agora? Ela tem que voltar a calça, assim. Então, quando você coloca bem as peças, as coisas tendem a dar mais certo pra você. E, principalmente, você consegue jogar mais rápido também. Quando você coloca bem as peças. Então, os caras que têm uma habilidade posicional muito boa, que é o caso do Caos, que não é claro. Ele consegue jogar... Cavalo E5. Consegue jogar sem ter que calcular muito. F4 deve ser muito forte. Minha somate em F7. Vou jogar torre B7. Rei D3. Cavalo G4. Olha que malandro. Olha que pilantra o calcinho. Abandonou o Naroditsky. Então, na minha visão, é isso. O xadrez posicional, ele conta até mais, às vezes. Porque você não tem tempo de calcular. Você tem que calcular linhas muito curtas no Bullet. O cálculo no Bullet é tipo de dois lances. Tem algumas situações que eu já falei no começo do vídeo, que... Às vezes você gasta 5, 10 segundos pra aprofundar numa linha reta, assim. Tipo um final de peões. Vale a pena gastar tempo, porque é uma linha muito concreta. Tá muito direta. Muito objetiva, né? Então, vale a pena. Mas geralmente o cálculo é muito curto. Mas quem coloca bem as peças tem muita facilidade de jogar no Bullet. Muita facilidade. Eu acho que é o que diferencia mais. Não é à toa que o Nakamura é simplesmente um animal no Bullet. Ele tem uma visão, um estilo bem posicional também. O calcinho tem... O Naroditsky, ele consegue compensar isso com um xadrez extremamente agressivo dele, né? Ele não é nem um pouco posicional no Naroditsky. É dificílimo fazer o que ele faz, do jeito que ele faz, né? O calcinho tá ganhando, mas tá tensa a posição aqui. Tá com mais tempo no Naroditsky. Como eu falei, ele é o cara atacante. Bispo a 6 pode jogar, eu acho mesmo, né? Bispo a d4, cavalo b5, pode chutar. Tá com a torre. Cuidado, hein? Torre b1. Bispo a f2. Cavalo c5 atacou a dama. Que caos, hein? Dama a d1. Bispo a f2 tem que jogar aqui. Não, mas aí bispo toma. Tá caindo o cavalo. Bispo c3. Caraca, é um lance razoável ainda. Cavalo b7. Agora tá ganho. Cavalo d6. Dobrou aqui, torre d7. Dama b3. Cavalo g4 tomou o peão, que não foi bom esse lance. Eu não sei porquê. Bispo b4 jogou a dama d4. Vai tomar o cavalo. Mas aí ed. Tá muito perigosa a posição aqui. Agora voltou a ficar bem no Naroditsky. Não é b2. Dobrou em cima do cavalo de b7. Dama a6. Cavalo f6. Bota mais uma peça no ataque. Cavale 8. Tomou. Cavale 8. Voltou. Cavalo d6. Pode jogar. Dama d2. Toi c1. Dama a3. Virou bagunça aqui. Tá pior no tempo. Calça e pendurou. Que visão. Toi c5. Tava cravado ali. Não podia tomar a dama, né? Agora foi pro final. Dama c8. Não é mate. Cavalo f7. Achei que tinha um mate em 2 ali. Cavalo e4. Volto pra bloquear. Não. Cavalo e4. Cavalo e4. Cavalo e4. Dama d5. Cavalo d2. Vai pra bateção de peça aqui. Nisso o Naroditsky é um monstro. Dama c3. Dama a2. Jogou f3. Grudou na dama ali. Dama b4. Não deixa trocar as damas. Rei f2. Grudou. Rei g3. Saiu correndo. 4 segundos. Acelerou agora nos pré-move. Tá mais fácil jogar pro Carlsen agora. 2 e meio contra 2 e meio. Nos pré-move o Naroditsky é o cara mesmo. Saiu correndo com o rei. E tempo do Naroditsky caiu. Que ele tava com o rei e a dama do Carlsen evitando os pré-move. 3, 3, 8, 9 pro Carlsen. E eu quase sem voz aqui. Ele vai parar no 3 e 400 o Carlsen. Certeza. Se ele conseguir, né? Vou até tirar o placar aqui, velho. Será que não importa com o vídeo. O Naroditsky sai a melhor na abertura aqui de pretas. Tempos equilibrados. O Carlsen realmente não é tão bom assim nessa... Nesse apuro de tempo final meio maluco assim, sabe? Essa é uma especialidade do Naroditsky. E o Carlsen não é tão boninho. Mas ele foi muito firme. Ele foi malandro ali. Ele conseguiu dificultar os pré-movem do Naroditsky, né? Ele conseguiu coroar a dama também, né? Mas ele saiu bem. E essa é uma área que o Naroditsky é o especialista, né? Você vai jogar torre a f1? Não, jogou torre a 1. Carlsen um pouco pior. Mas acho que na prática o branco tá melhor. Até esse rei tá meio estranho aqui. Gostei da 4 pra jogar a 5 às vezes. Dá uma b6. Tomou em g4. G6. Estabilizou as peças dele. Isso é uma coisa típica de bullet. Você procurar estabilidade pras suas peças também. Gravou aqui dama f3. O bispo do branco tá um pouco estranho também. O g5 tá de olho no bispo. Bispo f6. Cavalo f4. Tem cavalo d6 chegando. Quase cavalo d6 ganha, mas não ganha. Dama e 5. Cavalo d5. Tomou. De g, talvez. Tomou de g. Dama f3. Agora o rei preto me assoube o f4. Ixi. Fui desconectado. Já voltou aqui. Dama e 2. Voltou, né? Beleza. Dama h6. Tá de olho em f6 aqui. Carlsen bem pior. Notei, mas não, peraí. Agora sim. Agora eu disse que ficou ganha agora. 17 segundos. Foi pra casa errada, parece. Uh, foi pra casa errada. Ref7. Esse foi fino, hein? Pra cavalo e 7. Agora ganhou. Dama c3. Dama e 1. Não tá fácil de ganhar aqui. Dama b4. C4 jogou no susto aqui. Vai tentar jogar um d3 pra abrir o rei. Dama d2. Vai jogar Dama c1. Dama c2. Dama d3. O Carlsen tá rápido, hein? Vai tomar em b6. Dama 1. Dama e 1. 8 segundos contra 4. Dama c5. Dama e 8. Dama c8. Cavalo c6. Vai cair o tempo do Carlsen, provavelmente, hein? Trocou as damas em paz ali, mas não tem tempo aqui no Carlsen. Vai levar um cheque já, já. Vai levar um cheque? Não levou cheque. Mas vai cair o tempo. Tá muito atrás no tempo. Hum, não sei se vai dar, hein, pro Carlsen. 3x7. 20 partidas. 3379. Será que acabou? Será que foi tomar uma água? Será que foi no banheiro? Se eles voltarem a jogar, eu posso voltar a comentar. Senão eu vou gravar a partida da Sleep Hunt 10 minutos já, já na sequência. Mas no próximo vídeo. Então, se vocês curtiram, coloquem aí nos comentários. Um conteúdo diferente, né? Acompanhar a partida desses grandes jogadores aí no chess.com. Faz muito tempo que eu não faço conteúdo de Bullet, mas é o Carlsen e o Naroditsky, né? Talvez dois dos melhores jogadores nesse formato específico na internet. Tanto que eles têm os ratings mais altos aqui. Acho que pra bater de frente com ele, só o Ricardo Nakamura e talvez o Nihao Sarin, que é outro monstro nesse formato. Então, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar o like no vídeo. É bem importante. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.